Para combater crimes na fronteira norte do país, Exército, Marinha e Aeronáutica se juntaram a outros órgãos federais, como Força Nacional e Polícia Federal, na Operação Ágata 4, coordenada pelo Ministério da Defesa. No último sábado, aviões da Força Aérea destruíram uma pista de pouso que servia ao garimpo ilegal. Parece cena de filme, mas o ataque da Força Aérea Brasileira foi real. Os aviões utilizaram quatro bombas com mais de 200 quilos cada uma para destruir uma pista clandestina que era utilizada pelo garimpo ilegal. A Operação Ágata 4 começou no início de maio e tem foco nas regiões de fronteira com a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Assistência social, serviços eleitorais e assistência à saúde também fazem parte da operação. Atendimentos médicos, odontológicos e diversos tipos de exame, como teste rápido de HIV e mamografias, estão sendo oferecidos às comunidades ribeirinhas. Quase 9 mil militares estão envolvidos na Operação Ágata 4. Até agora foram identificadas 10 pistas clandestinas na Reserva Indígena Yanomami. Sete garimpeiros foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal. Cerca de 600 animais silvestres foram devolvidos à floresta e 25 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos.